Amigos leitores do blog de Corazão, ainda até esse momento não chegou a aula em várias ruas do A.I.J.K., como Rua Doutor João Duda de Almeida, Rua José Bezerra de Medeiros, Rua Professora Maria das Graças, Rua Água Marinha, Rua Luiz Janilso, Rua da Safira, Rua Tomalina, Rua das Esmeraldas, Rua do Cobre, Rua do Ferro, Avenida Tungustênio, todas essas ruas ainda não pingou uma gota de água. Ainda aguardamos que chegue algum precioso lito, mas a coisa está ficando difícil. A coisa está, cada dia que passa, a situação do abastecimento de água de Corazão fica em estado de calamidade pública. É importante que os poderes públicos de Corazão, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal de Corazão façam corte, façam corte para colocar água nesse chafariz ou nessas caixas. A situação é preocupante e aquela população que não tem condições de comprar água, é necessário que o poder público veja que esse recurso público é do povo e retorne em forma de serviço para o povo. Também eu acho que a Câmara Municipal de Corazão deveria não fazer esse investimento que tem aí de mais de 380 mil reais e retornasse esse recurso à Prefeitura Municipal de Corazão para colocar água no chafariz ou caixa em diversos bairros de Corazão. A situação é difícil, preocupante e a população de Corazão sobe e aguardamos que os poderes constituídos entre o poder legislativo de Corazão e Câmara e Prefeitura Municipal faça cortes e mais cortes para investir em abastecimento da água e na saúde do povo de Corazão. Desejamos a todos os leitores e leitoras do blog de Câmara Municipal de Corazão. Um, uma feliz quarta-feira com paz, saúde e felicidade. Fique na paz de Deus.